Quanto tempo o coração É sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansada O sentido da vida, encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quando segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um chego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem a fraqueza sabe O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo O coração de uma mulher O coração de uma mulher O coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Sinônimo de amor é feito de paixões e quando perde a razão Isso вместе comwehrir as situações e quando perde a razão Quando perde a razão Ele places em um gaining E a razão